Mas o que você quer? Pô, você é tonto, cara. O que você é? Você é tonto? Você é... O que você é? Você quer então que o cara que se forma em jornalismo, eu que fui... O que você quer? E aí a imprensa, a CSP, não vai em cima de um cara desse? Então quer dizer que o jornalista tem que falar de ciência, quem é do esporte. O ex-jogador não pode falar então que você mexeu errado. Então a sua mãe sabe mais? O que sua mãe sabe? Sua mãe sabe fazer o quê? Bacalhau. Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho. A sua mamãe sabe fazer o quê? A minha mãe sabe de futebol. A sua mãe talvez não saiba, mas a sua mãe, a sua, a sua mãe que tá aí do outro lado. Quando ele colocar a mãe no meio, eu já fico bravo. Porque a mãe é uma coisa sagrada. A minha mãe sabe de futebol. Mas a sua mãe seria tão covarde como você pra enfrentar o Chelsea? Talvez a sua mamãe não seria. Talvez pra mim, você tivesse sido covarde. Por Capriotti, por Souza, pro Nicole e pra você palmeirense, talvez não. Você acha que você é um colonizador. E quando você consegue fazer isso, é porque você tá indo embora. E você sempre coloca a culpa na imprensa. No jornalista. Ué, mas o cara que é jornalista, ele não pode fazer a pergunta pra você? Eu não sou. Não sou. Mas eu joguei muita bola, irmão. Agora você é muito tontão, cara. Você acha que você é o cara. Souza. Primeiro você, Capriotti. Então quer dizer que ele não pode falar pra... A sua mãe não entende? A sua mamãe entende do quê? O que que sua mãe entende? Não, não cuidado nada. Ele que falou, a minha mãe não entende. Fala que sua mãe entende. A minha mãe, por exemplo. A minha mãe sabe falar... A minha mãe, por exemplo.